Olá pessoal, mais receitas deliciosas para nossa família, nossos convidados, nossas crianças. O que a gente vai fazer agora? Um chocolate branco gelado. Vocês conhecem o chocolate quente, tradicional, só que agora a gente vai fazer um chocolate branco gelado. Então, anotem a receita. 250 ml de leite, eu usei desnatado, mas quanto mais integral, mais gordura, mais encorpado fica. Então, 250 ml de leite, uma xícara de creme de leite fresco, ou de latinha ou de caixinha, mas o fresco é sempre melhor. 150 gramas dá uma barra e meia de chocolate branco e uma colher de sopa de essência de baunilha. O que a gente vai fazer? A gente vai colocar esses 250 ml de leite para ferver. Antes de ferver, quando ele estiver bem quentinho, a gente vai jogar o chocolate branco picado ali na panelinha, vai mexer bem, adiciona o creme de leite, adiciona a essência de baunilha e deixa ali cozinhando, derretendo bem o chocolate, misturando, homogenizando bem. Depois de quentinho, a gente coa e coloca na geladeira. Ele fica assim. Muito perfumado, muito gostoso. No chocolate tradicional que eu expliquei para vocês no outro vídeo, eu coloco açúcar. Como o chocolate branco já é muito doce, não há necessidade de açúcar. Então, a gente vai fazer o chocolate branco, vai deixar gelar. Vamos precisar de geleia de frutas vermelhas ou de morango e o sabor que vocês quiserem, mas o de frutas vermelhas fica muito bonito. E nós vamos fazer duas versões, o de frutas vermelhas e esse aqui. Vocês já conhecem o creme de ovo maltine? Gente, isso aqui é uma perdição. Ele tem um buraquinho ali, porque eu peguei com a colher para experimentar e é uma delícia. Então, o que a gente vai fazer? Eu vou ensinar para vocês. Vocês podem fazer em canecas transparentes, taças, copos, Mas eu vou fazer nesses potinhos, que são hermeticamente fechados. Olha que bonitinho. Como é um chocolate branco gelado, a gente vai colocar aqui, vai fechar, vai colocar numa compoteira, numa tigela bonita, num balde cheio de gelo e colocar eles coloridos assim. Fica muito bonito. Eu não recomendo com doce de leite, porque eu fiz o teste e fica muito doce, tá bom? Então, eu vou baixar o vídeo, como vocês já estão acostumados aqui, para acompanhar a preparação. Então, vamos começar com essa maravilha aqui, que é o ovo maltine. O que é que nós vamos fazer aqui? Nós vamos colocar uma colherada desse ovo maltine no fundo do nosso potinho. Gente, isso aqui é tão bom. Nutella também acho muito doce. A gente vai colocar um pouquinho do chocolate branco gelado. Olha só como ele vai ficar. E mais uma camadinha do ovo maltine. Posso botar ele em creme, ou já poderia encher mais com chocolate branco e colocar os próprios floquinhos do ovo maltine. Mais uma colheradinha, só para ficar uma camadinha maior. E vamos finalizar aqui. O dia polvilhar com ovo maltine, que vai ficar também bem legal. E nós vamos colocar assim, numa compoteira ou num balde com bastante gelo. Então, esse é uma versão chocolate branco gelado com ovo maltine cremoso. Agora, a gente vai preparar frutas vermelhas, uma geleinha. A gente tem a opção de fazer a geleinha em casa ou comprar pronta. Aí fica conforme os dotes culinários de cada uma. Pronto, olha só. Vamos botar mais uma camadinha. Fica uma delícia. Se não quiserem usar frutas vermelhas, podem usar goiaba, podem usar morango, outras geleias que vocês gostem. O nosso chocolate branco aqui. Posso decorar com frutas. Ele vai para a geladeira. Na hora de esperar os convidados, a gente coloca com gelo. Nas compoteiras, no baldinho de gelo, num pote bem bonito. Olha só. Então, são receitinhas já testadas, que com certeza vocês vão gostar. E vai agradar principalmente a criançada, mas os adultos também. Beijo. Tchau. E aí E aí Obrigado.